Este programa tem o apoio da SECABA Cooperativa de Produção e Exportação de Cacau Biológico de São Tomé-Príncipe, com uma forte liderança, cultura de resultados e, com o contributo de todos, rumo ao desenvolvimento socioeconômico do mundo rural, em particular, e de São Tomé-Príncipe em geral. Música 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 E ele é ministro de agricultura e da opé de cocô para o Paguitoso, eu quero que ele fique com a bomba, como é que o cocô está com a bomba? Se ele pega a bomba e se mata, ele está culpado. Se ele não pode matar a bomba, se ele não pode matar a bomba. Direito, se ele não pica de água no lugar dele, se ele não pica de água no lugar dele, irem Devil, onde ela tenha um lugar legrooms. E faz parte do propósito, que é assim, pe dedo. O残ado é um lugar que é burro para quem é que eu ador Optíquico era ocorrer com a bomba. Mas se os cantores ocupam de mão, como é que se faz, não pica de água o fogo foi terminado, é uma falha só que ele não lastra. E se isso, para o soro, se eu tenha uma platformatória, Por antigamente o professor acaba de ter de falta de respeito. O professor acabou de levar a zar, mas não me chateia porque minha mulher me derava em casa. Ele mandou, está ali uma parte, está ali ter razão. O professor estava acabado de ter de falta de respeito. Mas antes o professor estava de falta de respeito, mas o professor estava de falta de respeito. O professor estava de falta de respeito. Ele mandou, com a tecnologia que não foi. Só eles lamento, o professor era um problema gigantesco. Mais uma pergunta foi da móa. Um ano 2000 acho que tem barulho agora? É que o professor está organizando as claras. Os autot slogam seus locais e escalaram no silicone. Os autotermos geram. É que vocabulos seriam arquivos em casa. Mas ele pegou uma mão por causa daquele dia. Ele se lembra para fora de ses枚ais. Mas ele nos dizia, ele consegue namorar. Ele quis dizer, vamos com a filha, quando a filha dos ormãos está falando que a filha, já que ele não viu a filha, ela disse que era outra, e ela disse que ele trouxe a filha, ele disse que era uma beleza. Eu ia dizer que o velho que era o velho nessa tia, com todo o pobre, Não é, eu não sei, eu não sei o que é que eu não sei ficar lá no meu coração. Eu não sei que eu não sei, mas eu já não sei. Eu não sei, é que eu não sei o que eu não sei. Eu sei que o que eu sei é que eu não sei que ele vai nos mãos ou não. Então, eu não sei que ele não sei o que eu não sei. Eu soube-me. Ele é o que eu disse. O que há de tempo, o que há de bruto? E a ajuda para limpar a minha pergonha. Que possa vir na moa lá. E que agora for confessa e que limpa, mas já me pergonha. Porque há de tempo o que há de ter que ir. Mas a gente que tá de novo. Não tem vultu, não tem vultu. Vultu, não tem vultu. Vultu, não tem vultu. Vultu, você veja a queira a queira. Mas tudo vultu, vultu, não tem vultu. não é apa, mas a chover. Exatamente. Agora você sabe que a chover faz 20 vezes. Exatamente. Agora você faz o qual? Você faz isso. Porque você faz isso, você faz isso. Você não faz isso, você não faz isso. Você faz isso, você faz isso. Você faz isso, olha, isso tudo. Olha seguindo. Você faz o que coisajam afetadas, entendeu? Essa é a-feita de você. Lembre de eu ter uma situação. Foi muitoENT que pediu. E que a batragalha espelho, imagina a sempre pequena. Obrigada. Obrigado. 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 Você não está vendo? Você vai ter o que vai? Você vai ter o que vai chegar a parte da presa. Você vai ter o que vai. Você vai ter a possibilidade de fazer. Mas eu chego, mas como é que tá ligado, o que vai pra cá que é ligado? Quando a gente entra no rosto, eles não ficam com as míslasmas, eles ficam com as míslasmas, eles ficam com as míslasmas. Mas os animais eram as míslasmas, eles ficam com as míslasmas, Mas se lembra de bolhas, não matou, não pode, o meu pai de mim. Então existe, e eu não sei, rebe o mesmo que ele faça, mas não sei mais. Ele foi que estava por nós. O que eles fizeram? E aí, a gente estava pensando o quê? Ou seja, mas é um logo. Nada de auxílio, mas você não é uma pergunta que estava falando, mas um para a tromba que se liga que não é onde ela vai fazer olha aí que foi que já já viu a prazer e não é muito mais não é muito mais e santo lhe espirito e educação no mundo picante da praia de machina e na tico se tapa se soubesse da jesu e capa-tica maria citaria com a nada a sorra a Finding si Com o nossogeries aumiço Quanto a vida saiu joka é o inferior Parecei o inferior Praia o inferior Existe o inferior na minha mãe ou ela é terny a terny a terny a sou de qualquer a café que já anonyme o la fute de la rússia de la sônia de l'usca da soudra 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 a soudra 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 Antônio? Que moço! Você sabe que o moço tem espírito, o moço é educado. Mas nem é por agente ter o AD, se o senhor comprasse uma starca gosta, ele prefere um quangue, um zeta para a star. Zeta da star. Agora, a star é próprio na serra do clima-diva. Não é perigilável pela sua liberdade, por não agávamos lá com o moço, e o moço chegava, o moço chegava, faz indicação que esteja estruturado direito. Só por aqui, e o gênero e o moço nunca batem o clima. De nada. Sete da mulher! Agora, eles já demoram a posição, porque não se subiu para o que ele disse. E o saque para o peiro mundo. E ... Manuê, o nome da BCTH, do Angra na Pátria, os outros, para cambalharia de Marão, o que nós vemos às vezes nunca mais de uma maneira, os exigidos não estão com os dois, não estão com os dois, nos anos 70, então não finge também o meu avô a comunicação passando na cena de origem de cultura santorna é o salão minha vida é mais antiga serão batidina O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?